Você conhece o passo a passo para a construção de um imóvel? É preciso conhecer o terreno, montar um bom alicerce, escolher a dedo a matéria-prima da obra. Cada etapa exige precisão, paciência e planejamento. E um bom atendimento ao cliente também. É preciso construir uma base sólida para uma construção civil não cair. Com o cliente o processo é semelhante. A diferença é que a base não é feita de cimento nem de estruturas metálicas, mas sim de confiança, atendimento rápido e solução eficiente. Gisele Paula, diretora de relacionamento do Reclame Aqui, explica o método de avaliação usado para classificar o atendimento de cada empresa. Então o Reclame Aqui, ele não avalia. Quem avalia uma empresa é o consumidor. Com base no quê? O consumidor faz uma reclamação, depois a empresa responde, após a resposta dela, o consumidor tem acesso à resposta que a empresa deu para o caso dele e aí ele faz uma avaliação dessa empresa. A gente faz três perguntas para ele. A primeira é se foi resolvido, sim ou não. Depois nós perguntamos que nota ele dá para o atendimento e se ele voltaria a fazer negócio com essa empresa. Com base nesses indicadores, a gente compõe um algoritmo que gera a reputação da empresa no site. Jonatas Melo, gerente de atendimento Privalha, conta quais métodos foram usados para tornar a empresa referência em atendimento ao cliente. É evidente que nós, nos últimos dois anos, a gente evoluiu muito na área de Cancer Experience. Isso se deu por quê? Porque a companhia, a administração da empresa, percebeu que havia necessidade para continuar crescendo e investir em qualidade de atendimento. Foi exatamente isso que a gente fez. O primeiro passo foi estruturar toda a área de relacionamento com o consumidor. A gente implantou metodologia de NPS, Net Promoter Score. Passamos a medir o First Call Resolution, que é a solução no primeiro contato. investimos na capacitação do nosso time. Hoje, a gente tem um time bastante segmentado e capacitado para atender esse cliente. Com isso, a gente começou a olhar para o site de reclamações, em especial o Reclama Aqui. Em pouco mais de 12 meses, a gente conseguiu trazer a reputação da companhia, que até então era regular, para a R1000. Uma pesquisa realizada pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, apontou que 61% dos consumidores afirmam que ser bem atendido é mais importante do que preço ou qualidade dos produtos. Tem, tem consumidor que age de má fé e eles normalmente dão bastante trabalho, eles causam bastante buzz para a empresa, não só no Reclama Aqui, porque daí ele não fica só no Reclama Aqui, ele acaba indo para outros canais, mas a gente costuma dizer, estatisticamente, esses consumidores de má fé são 2%. Então, no Reclama Aqui, existe esses 2% e nós atuamos sobre esses 2%. Então, quando a empresa nos reporta uma situação de um consumidor que está agindo de má fé e ela nos demonstra isso de alguma forma, a gente analisa esse consumidor e muitas vezes a gente até bloqueia esse consumidor se ele estiver agindo assim recorrentemente com outras empresas. Bom, eu costumo dizer, e é um dos valores que a gente vem preservando aqui na Privalia, é pessoas. Um dos fatores para a gente ter um bom relacionamento com o consumidor final é você ter um time engajado, é você ter um time que goste realmente e apaixonado pelo que faz. Hoje, na Privalia, a gente até brinca que esse consumidor, nosso consumidor, ele é muito engajado, ele é totalmente online, mas no momento que ele precisa falar, ele tem que falar com uma pessoa. Então, a gente conseguiu evoluir bastante nessa questão. Um outro ponto é a transparência, né? A transparência de falar para o consumidor que se ele tem razão ou se ele não tem razão e a gente definir o ponto de vista e a solução para ele. Eu costumo dizer que a reclamação, a primeira reação é um soco no estômago, né? Então, ninguém gosta de receber reclamação. Então, o e-mail que chega do Reclama Aqui, você acabou de receber uma reclamação. Todo mundo odeia esse e-mail. Mas, depois, a gente tem que começar a olhar a reclamação como uma oportunidade. Eu posso dizer que no e-commerce, muita gente já entendeu que uma reclamação pode se tornar uma oportunidade. Então, se você consegue reverter uma reclamação de um cliente insatisfeito e ele passa a acreditar na empresa e avaliar bem a empresa, aquilo passa a ser uma vitrine positiva para a empresa. Hoje, percentualmente falando em reclamações, o nosso volume é muito pequeno comparado ao mercado. Hoje, o nosso maior volume de contatos é informações, mas nós temos um desafio como Privalius, que é melhorar o nosso prazo de entrega. Por quê? O nosso modelo de negócio é bem diferente do e-commerce tradicional. E a gente tem uma percentual de reclamações sobre prazo de entrega. Um dos métodos mais utilizados para garantir a qualidade do atendimento é o NPS. É uma pesquisa simples e objetiva. Dentro dela, existem duas perguntas que serão feitas para o consumidor. A primeira delas, qual nota você dá para o nosso atendimento? Conforme for a resposta, existem três possibilidades de pergunta. De 0 a 6, qual o motivo desta nota? De 7 a 8, que dicas você daria para tirarmos nota 10? De 9 a 10, que abordagem você utilizaria para indicar o nosso produto? O algoritmo é calculado sobre as avaliações. Então, para a empresa chegar a ter uma carinha no reclama aqui, ela precisa ter pelo menos 10 reclamações avaliadas. No e-commerce, de forma geral, como existe muito volume de pedidos e demandas, acaba tendo reclamações que geram essa reputação. Lógico que todas querem chegar no top da avaliação do consumidor no reclama aqui, que é o selo R1000. O selo R1000 é conquistado através de uma meta. Então, a empresa precisa ter 90% de respostas no reclama aqui. Ela precisa ter 90% de índice de solução, ou seja, de todos os casos avaliados, 90% sem resolvido. Ela precisa ter nota do consumidor acima de 7 e o voltaria a fazer negócio acima de 70 também. E uma quantidade mínima de avaliações, que são 50 avaliações. Quando ela atinge esses indicadores, ela recebe o selo R1000. E aí E aí E aí E aí Obrigado.